Agradecendo o convite à Câmara de Loures, que fez ao Conselho de Públicas e Recuperação para estarmos aqui presentes, com a grande responsabilidade porque não é uma organização que fará 40 anos, como faz 40 anos, agora no início de Abril, o artigo 7º da Constituição da República Portuguesa, porque a Constituição da República Portuguesa comemorará 50 anos e é uma grande resposta à questão dos valores que falava o Dr. Rui Marques, de que valores é que podemos utilizar para nos definir. Há 40 anos atrás, na sequência do 25 de Abril, Portugal escolheu para se definir nas relações internacionais o artigo 7º em que nós referimos sempre, porque diz o seguinte, e eu vou tomar agora um bocadinho só para ler os primeiros pontos, Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da internação. independência nacional do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência dos assuntos internos dos outros Estados, na cooperação com todos os povos para a emancipação e progresso da humanidade. Portugal, do ponto 2, diz, preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo, de qualquer outra forma de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos, bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos. Portugal conhece o direito dos povos à autodeterminação, à independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão. O Portugal que acolheu, nessa altura, os tais 500 mil refugiados a deslocados internos foi o Portugal que, na sequência dos valores de uma revolução, resolveu escolher para si estes valores na relação com os outros povos. E eu começo por aqui porque queria começar um ponto que tocou muito o José Galão, que é algo que o Conselho de Crispa, Paz e Cooperação tenta fazer e tem vindo a fazer na mobilização e no esclarecimento para esta questão dos refugiados, que é de facto que aqui existem causas irresponsáveis. As pessoas atravessam, não só o Mediterrâneo como nós vivemos, porque vemos quando estamos chegando às nossas costas, mas atravessam a África, da África Sub-Sariana, em condições deploráveis. O número de refugiados que morrem sem sequer chegar às costas do Atlântico é desconhecido, mas é seguramente muito grande. E estas pessoas fogem de alguma coisa. E eu aqui não faria uma distinção muito grande entre os refugiados económicos e os imigrantes económicos de hoje de guerra, porque eles fogem de todos para ter vida. Alguns num conflito armado, outros de conflitos económicos, porque ela também tem tido alguma amostra disso, com a Troika, com a crise também muito imposta a partir de fora, mas curiosamente imposta dos mesmos centros, políticas que emanam dos mesmos centros, que escolheram a agressão e a destabilização dos países, que também o José Galão falou com vários exemplos, portanto, seguramente não vou outra vez falar disso, mas que deu exemplos, começando até por dentro da Europa, com a destabilização e desmembramento da Jugoslávia. O Afeganistão, o Iraque, a Líbia, a Síria, é destes sítios que se origina a maior parte dos refugiados que estamos a falar. A Grécia, que recebe um número enorme de refugiados, não tem condições para responder, não só pela pressão do número enorme de refugiados que recebe, mas também pelas consequências da pressão económica que uma União Europeia, que não só não recebe os refugiados, como também dentro da própria União Europeia não mostra qualquer solidariedade com os povos, como o caso da Grécia é um exemplo claro. Conjugam-se aqui duas coisas, dois tipos de política, umas económicas, outras de agressão armada. A Grécia é um bom exemplo que recebe as vítimas das agressões armadas, porque é, pronto, pela Grécia que entram essencialmente a rota do Mediterrâneo Oriental, as pessoas que viram essencialmente Síria, Iraque, se atravessaram alguns, o Irão, que vem de outras zonas da Ásia, que vão ter a Turquia e depois tentam passar para a Europa nessas travessias para a Grécia. E, portanto, o nosso trabalho tem sido muito o de chamar a atenção para isto. Há de facto responsáveis, e nós também somos responsáveis. No origem do problema, porque Portugal, enquanto membro da União Europeia, não tem respeitado de todo, o Governo português não tem respeitado de todo a sua Constituição e os valores que Portugal há 40 anos atrás escolheu nas suas relações com os povos externos, e tem, não só, não tem combatido estas agressões a outros povos, como tem participado. Portanto, preconiza-se a abolição dos blocos políticos ou militares, e Portugal recebeu os maiores exercícios da Nato de sempre, ainda o ano passado. Portanto, aquilo que podemos fazer, para além da ajuda imediata e urgente a estas pessoas que são exatamente iguais a nós, não há nada que os distinga, exceto antes de estarmos em lados diferentes, eles fogem e nós devíamos acolhê-los. É preciso, antes de mais, acabar com as razões porque eles fogem, e isto está também na mão de todos nós, escolher estes valores, para nós parecem-nos válidos e parecem-nos conducentes, a tentar que na origem destes problemas, a destabilização que temos vindo do Norte de África e do Médio Oriente, determina a tempo consciência que também o problema dos refugiados não é algo de agora, é algo que nós temos também sempre a questão de sublinhar. O Conselho Português para a Paz e a Cooperação, normalmente tendo uma atuação e uma solidariedade mais política, também tem outro tipo de atividades, por exemplo, eu estou a construir com o coito municípios portugueses, uma escola nos acabamentos de refugiados de Pinduf, portanto refugiados no Sahara Ocidental, que está ocupado por barrocos, mas com quem a União Europeia não tem problemas nenhum de se relacionar, de estabelecer acordos de pesca e depois tem que voltar atrás, feriam a lei internacional que está a pescar nas costas do Sahara Ocidental, que é um território ocupado, portanto, também tendo visitado a Palestina, tendo visitado a Síria, que era país de acolhimento de refugiados palestinos, a questão dos refugiados é muito mais antiga e muito maior do que aquele que agora chega à Europa, mas que sirva e é, no mínimo, como dizia o pai do Eiland, para que não volte a acontecer, que este ter chegado agora pelas nossas salas dentro da televisão, que sirva para tomarmos consciência de que é um problema real, é muito maior do que aquilo que normalmente vemos e que é necessário fazer algo e que podemos começar por fazer algo até quando falamos com os outros e quando dizemos que é preciso escolher o outro tipo de postura, é preciso dizer não a estas aversões, é preciso desconfiar muito daquilo que vemos na televisão. Numa visita, o Conselho Portuguesa para a Base da Cooperação faz parte do Conselho Mundial da Paz, aliás, é coordenador para a Europa, vai até agora, em março, receber uma reunião da região da Europa de vários movimentos da paz e, em conjunto com vários de estes movimentos, visitou há quatro anos, portanto, o conflito na Síria estava no início, visitou a Síria. E também tivemos de muitas pessoas, essencialmente estudantes, quando visitávamos as universidades, um pedido, que eu faço questão sempre de transmitir, que era, as pessoas lá na Síria também haviam os canais internacionais e haviam estudantes chocadíssimos por prisão. Eu vi uma manifestação na CNF em que eu participei contra a agressão de que o meu país a vítima e na CNF passaram com uma manifestação contra o Governo. E havia todo o tipo de grupos, grupos de oposição, grupos do Governo, nós tivemos a oportunidade de reunir com vários grupos, incluindo visitar os campos de refugiados palestinos, que na altura ainda estavam estruturados, neste momento há uma desagregação completa da Síria toda, mas o pedido deles era este. Quando voltarem ao vosso país, digam-me que aquilo que se passa na Síria, por muitos problemas internos que tínhamos e temos e a reconheção que tinham, é, acima de tudo, algo fomentado a partir do exterior. Portanto, algo fomentado para aqueles que apoiam o Estado Islâmico, para aqueles que apoiam os grupos que são ditos moderados, mas que são terroristas às vezes, outras vezes não, que às vezes basta mudarem o lado da fronteira, se estão no Iraque ou na Turquia ou na Síria, o mesmo grupo pode mudar o título que aquilo põe. Portanto, para nós, acima de tudo, o mais importante seria, no respeito da Carta das Nações Unidas, acabar com estas políticas de ingerência e de desestabilização e de agressão direta ou indireta, que estão a ser feitas em vários Estados e que originam estes fluxos migratórios. Por outro lado, fui agora aqui o Dr. Timarco Foucault, noutra coisa por causa da recensão dos migrantes. Eu estive a ver dados do Frontex, apesar de desconfiar, prefiro saber o que é que diz o Frontex, Frontex estima que em 2015 o tráfico humano, que na sua grande maioria eram refugiados, tenha atingido 4 mil milhões de euros. É um valor superior na União Europeia ao tráfico de armas e de drogas. E, como eu tinha dito, são rotas que atravessam a África toda até chegarem à Líbia para tentar encontrar valores seguros para estas pessoas. O Frontex gera, por ano, entradas, aqui serão ao mesmo negócio, os turistas, portanto, fluxos migratórios com quem a União Europeia não tem nada contra, 320 milhões de entradas por ano. Não tem uma estrutura capaz de gerir as 320 milhões de entradas por ano na União Europeia, capacidade de criar corredores seguros para este número de refugiados que é completamente irrisório comparado com estes 320 milhões de pessoas que passam pelo espaço europeu. Já vimos que mesmo o número de refugiados que Portugal se propõe a receber é largamente inferior às perdas que está a ter, quer por fluxo de emigração, não é de saída de pessoas, quer por razões demográficas. Portanto, é verdade que nós todos temos tido a vida algo mais difícil do que nós temos, e isso também tem causas irresponsáveis e daria toda uma outra conversa, mas acho que de facto não está a ser feito o suficiente. E o que é importante é que haja esta consciência. Primeiro que tudo, é óbvio que é obrigatório e é humanamente o mínimo exigível é que estas pessoas tenham o direito a viver, e nós podemos fazer muito em relação a isso, mas de mais que isso elas têm o direito a viver em paz nos próprios países, e são os nossos países os principais promotores da destabilização dos países onde eles saem. E era por aí, essencialmente, essa mensagem que eu queria deixar, que é preciso ir à fonte do problema, para não termos que lidar com esta tragédia humanitária que é a chegada das pessoas à Europa. Mas acima de tudo, porque a ajuda também é necessária, está aqui um número, 80% dos refugiados que estão nos países políticos. Portanto, é aí também que é urgente fazer chegar à ajuda, primeiro, que tudo e imediatamente também acabar com a destabilização que os nossos próprios países promovem. Portanto, eu assim numa primeira intervenção, era só esse o exemplo, a mensagem que queria deixar, porque seguramente quer deixar mais espaço para o debate. Obrigado. 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 Obrigado.